Pessoal, hoje eu estou no simulador de ficar gigante no Roblox, isso mesmo, vocês podem ver que eu aqui comparado a algumas pessoas que estão atrás de mim, sou apenas uma formiguinha com uma abóbora na cabeça, porque olha só o tamanho daquele cara ali, olha o tamanho desses caras aqui né, olha o tamanho desse cara, velho, tá todo mundo gigante, e eu apenas sou um pobre coitado pequeno, mas isso não vai ficar assim, porque eu consigo apenas treinando aqui com essa caixa, ficar ultra mega power, hiper mega incrível, gigante aqui nesse mapa, só que pra isso, você que tá assistindo o vídeo, tem que deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, então não se esqueça, deixa o gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Só que agora eu vou mostrar pra vocês como isso aqui funciona, olha só, eu acabei de pegar aqui um copo plástico que eu tenho, e eu já estou segurando ele na minha mão né, tudo bem que minha mão tá atravessando o copo, mas vocês vão ver, olha, quando eu clico aqui pra treinar, eu simplesmente por algum motivo, piso no copo e afundo ele pra dentro da terra, velho, parece que eu vou plantar um copo, mas tudo bem, só que isso serve pra quê? Pra eu treinar a minha força, e quanto mais forte eu fico, maior fica o meu tamanho, vocês podem ver aqui no canto que tem a minha força, a minha força consegue chegar até 10 mil, posso acumular até 10 mil de força, e eu, com essa força né, eu posso trocar por dinheiro, e com dinheiro eu posso comprar novas coisas pra eu treinar e ganhar mais força, e assim vai seguindo, então olha, eu estou aqui com o copo, que é o início, ele só dá 1 de força, é muito pouco, só que eu já desbloqueei outras coisas, como por exemplo, a caixa, que já dá 2 de força, olha só, eu empurro a caixa pra dentro da terra, depois eu desbloqueei o pneu, e o pneu é engraçado, velho, olha pra isso, eu deixo ele no chão e mal piso no pneu, mas ele entra dentro da terra né, tudo bem, eu também consegui a frigideira, o hambúrguer, o hambúrguer é muito louco, só que eu confesso que eu fico meio triste, o cara joga o hambúrguer no meio da terra, pra que fazer isso velho, era mais fácil comer o hambúrguer, só que eu também tenho o barril, tenho a geladeira né, o freezer, tenho também isso aqui velho, eu tenho muita coisa, tenho essa cama, muita coisa mesmo, só que eu parei neste item aqui, olha só, quando eu piso nele, ele me dá 110 de força, tá, não é tudo isso, mas já é bastante já velho, é verdade, eu consigo ficar gigante com algumas vezes que eu aperto aqui, olha só, eu já tô começando a crescer, já tô ganhando bastante ali, e quando eu chego a 10 mil, minha mochila lota, só que, olha só, eu tenho 73 mil, agora 75 mil, então, com esse dinheiro, eu consigo comprar um novo item, olha só, esse item aqui custa 19 mil, e acabo de comprar, olha só, ele vai me dar 140 de força, toda vez que eu empurrar ele pra dentro da terra, então, agora, eu vou crescer muito mais rápido, e o legal aqui de você ficar forte, é porque você pode batalhar, eu já consegui aqui né, 5 kills nesse mapa, mas vou te falar, como tem muito cara gigante, é difícil demais vencer todos, mas, por exemplo, esse cara aqui na minha frente, parece que o nível dele é menor que o meu, então, eu vou dar uma lição, ah, o problema é que essa área aqui é segura, então, não tem como batalhar com ele, já esse outro aqui, eu acho que vai dar, deixa eu fazer um teste, é, olha só, acabei com um coitado, em um pisão aqui né, que eu tenho o golpe do pisão, e também tenho o golpe aqui do tapão, mas, agora, vamos continuar treinando, vamos lá, eu vou lotar essa mochila, porque eu quero comprar o próximo item, né, esse aqui parece um meio que ventilador, parece aquele negócio que fica atrás de um barco, eu não vou lembrar agora o nome, mas, calma aí, olha só, acabei com esse cara, opa, tem alguém querendo brigar aqui comigo, parece que tem alguém querendo brigar comigo né, então, toma, é, ele conseguiu me matar, calma aí, eu vou me vingar desse cara, eu tenho certeza que ele não é tão mais forte que eu não, deixa eu chegar aqui, eu vou treinar um pouco mais, e já vou ali brigar, velho, eu não acredito que ele veio me desafiar aqui não, e olha, o outro que eu tinha acabado com ele, tá aqui nessa parte, vamos lá, vai acabar com você de novo, vem cá, aparece aqui, toma, agora, toma isso, eu, eu perdi, eu não tô acreditando nisso, calma aí, eu vou ter que me vingar, velho, vai, vai, deixa eu continuar treinando, vai até chegar 10 mil, e esse cara vai se ver comigo, velho, ele vai se ver, ah, não, agora chegou o cara do pneu, o pneu é um dos últimos itens aqui pra comprar, aí também tá difícil, é melhor eu comprar outros itens pra upar mais rápido, porque o pessoal aqui não tá pra brincadeira, todo mundo tá mega upado, velho, então, deixa eu ver, eu vou comprar outra coisa, vamos, eu tava no ventilador de 19 mil, agora eu vou pro sofá, poltrona, de 30 mil, velho, tá muito caro as coisas já, já vou te falar, conseguir todo esse dinheiro demora bastante, e a poltrona só entrou pra 185, é muito pouco, velho, deveria aumentar pra, sei lá, uns 300 ou 400, velho, a diferença de 150 pra 185 é muito pouca, mas, vamos lá, pelo menos, eu consigo treinar mais rápido, né, e deixa eu ver até quanto vai custar o próximo item, eu confesso que tu é com muito medo, mas eu vou dar uma olhada, vamos lá, deixa eu ir treinando enquanto eu dou uma olhada agora, e o próximo item custa 44 mil, é, eu vou conseguir comprar o próximo, depois do próximo que as coisas vão ficar difíceis pro meu lado, né, mas, quando eu conseguir esse item também, eu acho que eu vou upar a minha mochila, eu tô juntando aqui, né, 10 mil, tá demorando ainda um pouco pra lotar, só que eu já tô pensando em expandir, talvez o próximo item me ajude tanto, que vai lotar muito rápido, então, vou precisar expandir essa mochila, vamos lá, já tô terminando, já tô com 9 mil, agora, é, eu vou te falar, tá indo bem mais rápido assim, eu tava criticando, só que o sofá tá ajudando muito, agora, deixa eu vender tudo, e comprar, finalmente, aquilo que é uma, uma, um barco, é um barco de, meu Deus, velho, eu vou começar a treinar com um barco de madeira, olha pra isso, velho, eu tô mandando o barco pra dentro da terra, e ó, ele agora me dá 280 de força, agora sim, eu vi uma boa evolução, velho, aumentou mais ou menos 195, foi por aí, agora, eu consigo upar bem mais rápido, né, então, vou juntar 10 mil, e vou dar aquela olhada no próximo item, depois do barco, é um item nada a ver, parece, velho, eu quero dar uma olhada, vamos lá, só deixa, então, eu terminar aqui, eu vou afundar agora o barco pra dentro da montanha, ah, o quanto maior eu fico, maior, fica o tamanho do barco que eu empurro pra terra, olha já o tamanho que o meu barco tá, velho, tá gigantesco, mas agora, vamos ver quanto custa o próximo item, né, consegui aqui 10 mil, vamos ver, o próximo item custa 75 mil, é, parece que vai demorar um pouco, mas, então, eu vou comprar uma mutação pra eu conseguir registrar, resistir mais, é, olha, eu vou comprar aqui, a mutação de cachorro, que agora eu armazeno 25 mil, depois tem a águia, que é 3 mil, eu vou comprar a águia, e depois tem um cavalo, que é 4 mil, comprei o cavalo também, velho, e agora, chegou o touro aqui, parece, que já é 12 mil, é, agora começou a ficar caro, mas, olha só, eu consigo aguentar 50 mil, velho, na moral, é uma mochila muito boa, e depois, olha, quando eu conseguir 2 milhões, eu não mostrei essa parte, eu, por enquanto, sou um humano, certo, mas, se eu conseguir 2 milhões aqui de dinheiro, eu posso virar um ogro, e vou ter 2 vezes mais o progresso, então, tipo, como eu ganho aqui 280 com esse barco, eu ia dobrar aqui a pontuação, né, eu ia ganhar o dobro do que eu tô ganhando, só que, isso vai demorar muito, são 2 milhões, é muito dinheiro, e a coisa, eu vou te falar, não tá nada fácil, eu vou treinar pra comprar o próximo item, porque, pensar em 2 milhões, vai demorar muito ainda, pessoal, eu juntei agora, 45 mil de força, e já tenho 27 mil de dinheiro, demorou um pouquinho, mas, valeu a pena, agora, dá só uma olhada no meu tamanho, eu já tô praticamente um gigante, e eu vou juntar 50 mil, só que eu ainda não vou trocar a minha força, eu vou fazer algumas batalhas, já que, quanto mais eu tenho de força aqui acumulado, né, mais forte eu sou, então, por exemplo, esse cara aqui na minha frente, ele vai ter uma liçãozinha, vem cá, amigão, toma isso, e agora, mais isso, acabei com ele, deixa eu ver, eu vou procurar algumas pessoas pra eu batalhar, eu acho que eu consigo até batalhar com esse cara aqui, do bicho preguiça, velho, é, eu tiro um pouquinho só da vida dele, não é quase nada, mas, dá pra tirar alguma coisa da vida dele, ele já tá num nível também muito avançado, e olha só, tem esse cara aqui, deixa eu atacar ele, toma, beleza, derrotei mais um aqui nessa parte, deixa eu dar uma olhada aqui, mas eu posso atacar, eu acho que eu vou atacar esse cara aqui, vamos lá, toma, é, eles estão na área segura, mas esse aqui eu acho que não tá, deixa eu ver, vamos lá, toma isso, é, ele não tá na área segura, derrotei mais um velho, é sério, é muito bom ser hiper forte aqui, mas calma aí, eu tô preso, deixa eu tentar entrar nessa arena aqui, eu não vou deixar esse cara treinando aqui de boa não, toma isso, é, derrotei mais um, deu pra ver que eu tô forte, eu ainda não tô tão forte que nem os maiores aqui desse mapa, só que eu tô chegando lá, já sinto que logo logo eu estou que nem eles, mas então, chegou o grande momento, eu vou comprar aquele item que custa 75 mil, deixa eu chegar aqui nessa parte, e é este item aqui que eu não entendi nada, velho, eu só sei que o próximo vai custar 100 mil, cada vez mais as coisas estão ficando mais caras, só que agora eu ganho 370 de força, vou te falar que é muito, é bastante mesmo, então as coisas estão melhorando aqui pro meu lado, eu consigo então juntar 50 mil de forma muito fácil, e é isso que eu vou fazer, eu vou juntar rapidinho, olha só como que eu chego em 10 mil rápido, com o item que eu tava no começo do vídeo, tava indo até rápido, só que nem se compara a esse aqui, velho, olha só, já cheguei a 10 mil e já vou chegar a 20 mil rapidão, então, é só eu completar 50 mil duas vezes que eu já vou pra 100 mil, e é só fazer mais um pouquinho que eu chego a 110 mil, só que olha só, esses dois já estão no nível do pneu, então, dá pra ver que a batalha aqui vai ser difícil, esse aqui tá no sofá, é sério, o cara tá no sofá, ele tá praticamente no nível que eu tava, então peraí, esse aqui eu consigo acabar com ele, deixa eu só treinar mais um pouco e vou ter que atacar esse cara, vamos lá, deixa eu treinar, vou chegar até 50 mil pra poder ficar forte, só que esse louco aí das madeiras, eu não sei não, acho que ele tá tentando me atacar, velho, deixa eu ficar longe dele, mas vai, tô treinando, vamos lá, vamos continuar, ah, e eu tenho que tomar cuidado com uma coisa, eu esqueci, tem algumas pessoas que já deram um reset, né, que custa 2 milhões, então eles ganham o dobro da força, o dobro de tudo, velho, então talvez esse cara do sofá seja mais forte que eu, e tem o dobro, mas eu vou tentar batalhar mesmo assim, deixa eu chegar a 50 mil, que eu vou tentar o combate com ele sim, vamos lá, vai, já tô em 30 mil, e velho, até quando ele pode chegar, será que ele chega até 150 mil, porque esse cara já tá um bom tempo aqui, e até agora ele não vai trocar o ponto dele, velho, calma aí, eu vou tentar atacar ele, eu não acredito, na hora que eu fui atacar ele, ele simplesmente vendeu a força, eu tô muito bravo, eu tô muito bravo, velho, na moral, agora eu só vou juntar aqui um pouco mais pra comprar, aquele item de 100 mil, e agora eu tô revoltado, velho, eu vou ter que depois tentar atacar esse cara, pessoal, eu acabei de juntar já 100 mil aqui, e já estou partindo pra 110 mil, pra comprar aquele item que eu estava falando pra vocês, é simplesmente esse barco aqui, né, então, vamos até lá, velho, eu já tô com quase 110 mil, que é o necessário, uhuuu, então deixa eu só treinar mais um pouco, e assim que eu trocar, vamos ver, né, se esse barco é muito melhor que esse item que eu tô, porque o item que eu estou agora, é praticamente um dos melhores, com certeza ele vai ser melhor que o item que eu tô, só que, hum, ele vai me dar 555 de força, tá, e até que bastante, com dois cliques, eu já ganho mil, só que, o problema, é que eu queria mais, né, eu queria que, sei lá, já fosse um clique mil de uma vez, só que, eu acho que eu já tô evoluindo rápido demais, e isso é ótimo, eu só quero agora dar uma olhada, em quanto vai custar o próximo, eu tenho certeza, vai demorar muito agora o próximo, mas, vou dar uma olhada só antes, é, não dá pra atacar o cara nessa área, deixa eu ver, o próximo item vai custar, que é a banheira, 200 mil, é, é o dobro do preço do barco, só que eu acho que eu vou aproveitar agora, e vou juntar pra comprar, essa mutação aí, velho, porque ela vai me ajudar muito, então, deixa eu treinar mais um pouco, até juntar 25 mil, e já vou trocar, vai, já tô chegando lá, é muito fácil, velho, dois cliques, já ganho mil, dessa forma, eu alcanço 25 mil, em poucos segundos, vamos lá, agora, 21 mil, e agora já vamos partir, pera, é, tinha dado um bug ali, mas agora, já vou partir pra 25 mil, deixa eu trocar todo meu dinheiro aqui, vamos lá, beleza, e agora, chegou a hora, né, vai aumentar aqui, deixa eu ver, é 12 mil que custa aqui a evolução, pro touro, vai aumentar, e eu vou armazenar agora, 150 mil, e depois eu vou conseguir comprar o lobo, que armazena 400 mil, velho, na moral, cada vez mais, eu tô ficando mais zupado, e uma hora, eu consigo um milhão, ou dois milhões, e assim por diante, e aí, Obrigado.